Oi gente, eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e coach de vida. E para você que chegou nesse canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para você que já está inscrito e acompanha o meu trabalho dos vídeos toda semana, gratidão imensa sempre pela presença. Hoje eu trago um exercício de EFT para o nosso perdão. Eu tenho percebido que tem muitas pessoas buscando uma vida que faça mais sentido, buscando o seu propósito de vida ou até mesmo correndo atrás dos seus objetivos, traçando as metas que o ano já começou e que é preciso correr atrás para realizar os seus sonhos. Só que muitas pessoas não se dão conta que ainda falta uma parte muito importante. E essa parte importante é o auto perdão. É o perdão dos erros do passado, é uma limpeza emocional para poder ter mais clareza, para poder ter mais leveza e seguir em frente. A falta de perdão consigo mesmo e com as pessoas que te cercam faz com que você não tenha leveza, com que você não tenha clareza e que você siga em frente atrás dos seus objetivos com muito peso emocional. E esse peso emocional tira de você a sua energia, tira de você a sua força interior para você poder cocriar, para você poder seguir em frente. Então isso é muito importante, que você se abra para esse auto perdão, principalmente entendendo que a sua paz pessoal é o seu centro, é o seu centro de realização. Ok? Se você já está acostumado ou acostumada a fazer os exercícios aqui no canal, só vem em frente e me acompanha, siga os passos. Ou então assista todo o vídeo, pause, volte e faça novamente. E para você que não conhece a EFT, eu sugiro que você faça um curso online que eu tenho, um treinamento express, que vai ensinar você fazer a auto aplicação de forma correta, de forma assertiva. E eu vou deixar o link desse curso aqui embaixo que você vai poder entender e fazer com mais assertividade os exercícios. Ok? Procure respirar fundo agora, respire fundo e foque no perdão. E responda para você mesmo agora, de 0 a 10, o quanto é difícil para você lidar com o perdão. Lidar com o perdão na sua própria vida, para você mesma e lidar com o perdão para as pessoas que te cercam e que já erraram com você. Lembre-se que o perdão é para a sua paz pessoal. Guarde para você esse número agora, de 0 a 10, que você deu, do quanto o perdão é difícil na sua vida, tá? E agora a gente vai começar respirando e tocando aqui no ponto do Karatê, falando a frase de preparação para ressignificar essa questão. Ok? Então agora você só repete a frase. Mesmo que eu tenha dificuldade em lidar com o perdão na minha vida, eu ainda assim procuro aceitar esse problema, procuro me aceitar profunda e completamente. Mesmo que eu tenha aprendido a ser muito dura comigo mesma, e com isso eu tenho dificuldade com o perdão, ainda assim eu procuro aceitar esse problema, procuro me aceitar e procuro me amar profunda e completamente. Ok? Solte os braços, respire fundo, a gente vai começar agora a tocar nos pontos energéticos, ok? Eu aprendi a ser muito dura comigo mesma. Eu me critico, eu me culpo, eu me ofendo. Eu aprendi a deixar minha vida muito dura. Depois eu fico carregada de negatividade e me sinto perdida. Me sinto sem energia. Me falta clareza. E até persistência. Eu fico com dificuldade de seguir em frente. Mas tudo isso são programações. Foi tudo que eu aprendi na minha vida. Aprendi em casa. Aprendi na vida. E acabo focando sempre mais no negativo. Esqueço que o perdão é libertação. Esqueço que o perdão é para ter uma vida mais leve. Esqueço que nós estamos todos aqui para aprender. Esqueço que a vida é impermanente. Por isso agora eu quero me abrir para essa nova fase da vida. Eu quero me abrir para uma vida mais leve. Eu quero cancelar agora toda e qualquer programação antiga. E quero permitir que a sensação da leveza do perdão entre na minha vida agora. Respire fundo. Procure analisar se você teve alguma sensação, algum desconforto. Pode ser que você sinta vontade de chorar, sinta sono. Pode ser que você sinta uma moleza. Algumas sensações no corpo é normal acontecer. Então agora procure analisar lá no início quando você começou o exercício. Você deu uma nota de 0 a 10 do quanto é difícil o perdão para você. Procure verificar se essa nota permanece igual, se não mudou nada. A ideia é que ela diminua. Então eu sugiro que você volte esse exercício e faça mais vezes. Uma vez só, pode ser que seja pouco, tá? Você pode também fazer um pouquinho a cada dia. Você pode também ter esse exercício como uma ferramenta para sempre ao final de cada semana. Você fazer um apanhado, fazer uma geral de tudo que você viveu naquela semana. E ressignificar. Fazer esse exercício algumas vezes para passar para outra semana de uma maneira mais leve. Sem acúmulos, sem pesos desnecessários. Porque é isso que tira a sua energia, a sua clareza, o seu poder de cocriar uma vida que faça mais sentido para você. E sempre início do ano é um momento de você repensar. Repensar na sua postura. Repensar na maneira com que você lida com as adversidades. E o quanto você tem filtrado situações indesejáveis. O quanto você tem acumulado. Será que isso está sendo positivo para você? Só que isso é um treino, gente. É um exercício. Não tem como você mudar de uma hora para outra. São novos hábitos que, aos poucos, você introduzindo na sua vida, vai fazer a diferença. E trazer resultados para você que tem mais a ver com o seu merecimento. Ok? Eu espero que você tenha gostado desse exercício e que tenha ajudado para você. E que você possa usar ele com mais frequência na sua vida. Ok? Se você tiver alguma pergunta ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários. Ou me mandar um e-mail. Eu vou ter imensa satisfação de ajudar você na sua caminhada, na sua jornada. Não esqueça que eu vou deixar o link aqui embaixo do curso que eu tenho online de EFT. Para você poder fazer com mais assertividade os exercícios e conhecer melhor essa rica ferramenta de expansão de consciência e de autoconhecimento que vem revolucionando a vida de muitas pessoas. Certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau.